É só nascer, eu vou ter que tá lá Tem que tá lá Quando a chance já termina É várias feridas que nós sempre encontro Olho a subscina, a peitade de mim É como, sei lá, tem que botar Não é pesado do que eu vou precisar E esse som, não é uma vidas Que nós sempre encontro Esse pé de juro, roupa de biquíni Essa menina é problema É cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma Mas só liga, pede pra mãe e pro pai Vou trotar roupa pro pai Onde vai chamar, não vem minha pai Onde vai, não vem minha pai Onde vai, não vem minha pai Eu vou lá em frente ao paredão, minha charaba É charaba, é charaba É charaba, é charaba Rebola, rebola, rebola Olha, pegando Perna, vou continuar Vamos juntos